Viajando pelas intermináveis águas do Oceano Atlântico Sul, a 2.420 km do local habitado mais perto e a 2.800 km da metrópole mais próxima, que é a cidade do Cabo, fica a remota Tristão da Cunha, na ilha de Santa Lena. Ali está a cidade mais isolada do mundo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua paisagem verde esmeralda é salpicada por uma pequena variedade de casas, somado a uma improvável civilização ao seu ambiente amplamente solitário. Tristão da Cunha é um testemunho da resiliência e capacidade de sobrevivência da humanidade. Afinal de contas, é o local povoado mais remoto do mundo. Em 1506, o explorador português Tristão da Cunha descobriu originalmente o arquipélago de Ilhas Vulcânicas, contendo a ilha homônima junto a outras cinco ilhas menores e desabitadas, e nomeou as ilhas em homenagem a si próprio. Mas ele não pôde atracar devido aos penhascos de mais de 600 metros de altura. Somente no início dos anos 1800 que a ilha voltou a despertar interesses. Em 1810, três americanos tentaram estabelecer uma colônia e um pôs comercial em Tristão da Cunha, mas o plano fracassou depois de um acidente de pesca que mandou dois de seus homens para as profundezas do oceano. Em 1816, os britânicos chegaram a Tristão da Cunha por preocupação de que os franceses pudessem usar a ilha para ajudar a libertar Napoleão, preso a mais de 2.400 quilômetros ao norte, na ilha de Santa Helena. A partir daí, a população começou a florescer, os balaeiros se estabeleceram e Tristão da Cunha começou a aparecer cada vez mais como uma cidade de verdade. O isolamento em Tristão da Cunha atingiu seu ápice durante a Primeira Guerra Mundial, quando a ilha não recebeu uma única carta ao longo de 10 anos. O povo mais isolado da terra não teve contato com o mundo exterior até que as notícias de paz finalmente chegassem a eles em 1919. Hoje, Tristão da Cunha abriga 267 pessoas e oferece confortos modernos, como um hospital equipado por uma sala de operações, instalações odontológicas e uma menciaria. Por isso, os pedidos são feitos com menos de antecedência, já que a ilha pode ficar por meses inalcançável. Vale lembrar que o terreno acidentário da ilha impede que o local receba uma pista de aeroporto, que sem dúvida facilitaria muito a vida de seus cidadãos. Para chegar à ilha, a única forma é pagando um barco, que geralmente sai da cidade do Cabo, na África do Sul. A viagem leva aproximadamente seis dias e os navios partem em um horário inconsistente. Em algumas ocasiões, eles partem várias vezes por mês e às vezes pulam o mês inteiro devido às condições meteorológicas. Toda família que vive na ilha tem à disposição alguns campos compartilhados para cultivar batatas e outros alimentos. Eles também usam o espaço para cuidar de seus animais e deixá-los pastar. O número de animais que cada família possui é controlado pelo governo para evitar o pastoreio excessivo da terra limitada. Cada família pode possuir apenas duas vacas. A eletricidade tradicional não está disponível, portanto, os moradores ficam a mercê de geradores a diesel. Não há rede de telefonia móvel na ilha. Um café abriga alguns computadores para que os moradores usem uma internet compartilhada de apenas 3 megabytes por segundo. Há apenas um telefone público disponível na ilha e não existem televisões, muito menos emissões televisivas. Para a diversão, a ilha possui apenas um pequeno bar e uma piscina. Não há hotéis e nem restaurantes. A ilha possui apenas uma escola. Os estudantes que quiserem prosseguir os estudos até o ensino médio e superior devem ir para o Reino Unido. O fato da população ser pequena causa alguns problemas de saúde, óbvios, devido à endogamia, consequência do casamento inevitável entre pessoas com grau de parentesco próximo, causando um recurso genético cada vez mais restrito. A vida na cidade mais remota do mundo é simples e pacífica. A única preocupação deriva do vulcão ativo que se ergue acima. Tristão da Cunha não tem uma erupção desde 1961, quando todos os poucos cidadãos foram evacuados e só voltaram dois anos depois. E aí, você teria coragem de passar algumas semanas no lugar mais isolado do mundo? Última coisa, gente. Se você quiser aprender inglês, seja para viajar, para conhecer lugares assim, ou para ganhar uma promoção no trabalho, eu te recomendo fazer o método inglês na prática, o qual já foi aprovado por mais de 4 mil pessoas e irá te ensinar a falar, escrever e se comunicar em inglês sem problemas. Então, vou deixar o link dele na descrição do vídeo para você conferir. Então é isso e até a próxima.